Música Bem vindos a mais o Chapéu do Presto No programa de hoje eu vou falar sobre alguns mangás que foram lançados em volume único entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017 Quem acompanha o canal vê que eu falo bastante sobre quadrinhos quadrinhos americanos mas eu gosto bastante de mangá também e normalmente eu evito comprar séries muito longas por causa desses períodos de hiato ainda está sendo publicado no Japão aí demora seis meses, um ano às vezes é cancelado e você nunca tem o final nesses casos é mais... não é tão comum, mas às vezes acontece então eu prefiro pegar ou séries pequenas como Blame que eu falei num vídeo anterior ou volumes únicos como o Ghost in the Shell que eu já falei e esses outros volumes que foram lançados recentemente Esses dois são da JBC e esse aqui foi lançado pela Panini e tem características diferentes mas muito, muito legais bem vamos começar com Nijigahara holográfico de Inho Asano aqui nessa revista a gente tem uma história um pouco mais complexa, não é uma história de fantasia bonitinha na verdade vai mostrar um pouco das mazelas da própria humanidade uma narrativa bastante melancólica mas bem bem tocante a gente vai acompanhar duas linhas do tempo basicamente no presente com com o Suzuki que vai estar sempre acompanhando o pai adotivo no hospital e no passado 11 anos antes que a gente vai acompanhar justamente a infância desse desse personagem que a gente tem umas metáforas com com borboletas elas estão sempre presentes ao longo de toda a narrativa é interessante como o Inho Asano ele constrói uma história que pode parecer aparentemente bonitinha quando ele mostra algumas lendas locais sobre esse campo de borboletas onde muita gente muita criança brincava tem alguma coisa a ver com até com os antepassados mas ao mesmo tempo esse local vai ser destruído pela especulação imobiliária ele vai ser ele vai ser transformado e o campo vai ser completamente destruído a gente tem a infância do personagem que é uma infância de certa forma comum mas mostra como as crianças também podem ser completamente agressivas e malvadas com os colegas inclusive empurrando pessoas em um certo num certo buraco que tem nesse justamente nesse campo nesse campo florido o Inho Asano basicamente ele vai contar uma história de terror social bem pesada permear assim discutir um pouco sobre esperanças e desesperanças esses dois sentimentos acabam sempre caminhando juntos quem faz a nossa a nossa vida os nossos o nosso futuro são as escolhas que a gente vai vai tomando no decorrer da vida é uma história bem bem interessante que vale a pena desses encadernados mais recentes de volume único eu gostei bastante da história embora ela seja ela seja bem bem triste essa capa não engana ninguém em seguida vamos falar sobre O Homem que Foge de Natsumi Ono e aqui a gente tem uma uma fábula ela se passa num período meio não preciso do tempo e tem um desenvolvimento bastante onírico da narrativa vai começar começa a história contando sobre uma lenda a lenda de um urso fantasma que vive na floresta e que apenas as crianças conseguem enxergar e se alguém dormir com ele durante a noite passar a noite com esse urso ele os desejos dessa dessa pessoa vão ser realizados e aí a gente vê logo no início essa história sendo contada para duas crianças mas através dos olhos de uma de uma garota jovem mas um pouco mais velha do que as duas crianças e bem a gente nota que tem alguma coisa melancólica alguma coisa triste na história na forma que ela conta a história assim que ela termina de contar ela acaba indo para a floresta testar essa essa teoria testar essa essa lenda e quando chega lá ela encontra um urso à noite esse urso parece se transformar num homem e eles fazem eles têm uma noite juntos eles eles transam à noite no dia seguinte quando a garota sai e vai voltar para casa ela descobre que o urso não se transformou num homem na verdade existe um homem morando lá na floresta e ele toma conta de um urso que provavelmente deve ter fugido do zoológico em algum momento no passado bem é uma revelação bem pesada embora não vai ser o foco da autora da Tatsumi Ono ela vai soltar esses elementos de de abuso sexual de estupro mas ela só vai sugerir isso e depois volta a narrativa para um para um um outro tempo um passado talvez contando a história desse desse cara que mora na floresta e vai falar como ele era um político envolvido em vários várias coisas ilícitas mas ele cansou de de tudo que estava acontecendo vai para para a floresta rememorada da infância e acaba comendo cogumelos de uma forma é quase um suicida na floresta na floresta quem salva o o cara é o urso que leva ele para a cabana onde ele morava com com outra pessoa um eremita que tinha acabado de morrer de certa forma um parceiro ou dono dele e esse ex-político vai ser o novo o novo eremita e a história vai se desenvolver a partir disso são vários capítulos eu não vou entrar em detalhes da trama mas acho que o principal é que a autora ela não quer fazer uma história simples e nem uma história com lição de moral mas simplesmente colocar elementos que podem acontecer na nossa vida moderna ao mesmo tempo contrastar com elementos de fábulas ou sugerir possíveis fábulas que podem que provavelmente também não não sejam reais e justamente para provocar no leitor uma certa reflexão sobre o sobre a nossa contemporaneidade o traço da autora ele é bem simples não parece que recebeu um tratamento tratamento final uma arte uma arte finalização como se tivesse só no rascunho só no no croquis mas ainda assim ele consegue ser bastante expressivo essa essa maneira assim esse traço inacabado ele remete um pouco a essa sensação ele passa uma certa sensação de do mundo onírico que a autora quer construir então bem é uma história que eu não gostei muito porque eu acho que poderia tratar os temas que ela sugere eles poderiam ser melhor abordados são temas bastante complexos eu acho que na história ela foi ela passou muito muito por cima mas ainda assim para quem gosta de um volume único é uma história é uma história interessante e por fim The Gods Lie de Kaori Ozaki é uma essa aqui foi publicada pela Panini no início do ano e é uma autora que tem um traço de mangás mas é um traço mais comum para mangá na verdade ao folhear você vai remeter até alguma história mais infantil mas ela não ela trata de temas bem bem complexos também o plot principal é um garoto que vai para uma cidade muda de escola vai para uma escola nova é a gente espera e ele mesmo espera que seja tratado com com diferença que seja segregado mas no fim pelos gostos que ele tem por por futebol ele acaba sendo rapidamente agregado ao grupo nessa nova escola ele vai conhecer e começar a interagir com uma garota que essa sim ela sofre bullying por ser muito alta muito mais alta do que o resto dos colegas uma garota que vive principalmente para cuidar do irmão mais novo e bem pobre em relação ao resto do o resto dos colegas de classe a trama ela vai sugerir algumas alguns clichês trabalhar com alguns clichês conhecidos dessas histórias que se passam no colégio em colégios japoneses e histórias até que a gente conhece não só na literatura oriental mas em toda a cultura pop ocidental também mas ele vai fugindo dos clichês com o personagem principal se aproximando cada vez mais dessa dessa garota segregada pela escola aqui a gente também tem um ritmo lento uma construção quase onírica trabalhando com as lembranças dos personagens embora lenta ela prende atenção porque ela apresenta algumas surpresas que vai tornar o leitor o próprio leitor cúmplice dos acontecimentos do do mangá a autora vai tratar alguns temas como como morte doença essa coisa de diferença de extrato social e como como as pessoas agem com preconceito quanto a isso a própria forma de encarar essas esses problemas esses incômodos da vida cotidiana através dos olhos de uma criança é bem interessante eu gostei bastante dessa desse desse mangá The God's Lie acho que é uma é uma boa aquisição vale a pena ir atrás bem eram só esses três mangás eu sei que tanto a Panini quanto a a JBC pretendem lançar outros outras edições outros volumes nesses próximos nesse nesse ao longo desse ano já foram anunciados alguns volumes únicos ou volumes restritos a duas três edições que eu pretendo comprar e bem espero que tenham gostado do vídeo comentem aqui o que vocês acharam se vocês já leram essas essas revistas que outras que outras revistas vocês gostam também se vocês gostam de mangás grandes ou volumes únicos comentem aqui que a gente vai conversando espero que tenham gostado curtam o vídeo assinei o canal e até o próximo vídeo bons quadrinhos